Essa guitarra Ibanez tá com três upgrades. O que é upgrades? É quando a pessoa tira uma peça do instrumento e coloca uma outra peça melhor. No caso dessa Ibanez aqui, que é o modelo GAX30, o rapaz tirou a tarraxa original e colocou a tarraxa com trava. Ele tirou também aqui o nut, que normalmente esse modelo vem com nut de plástico, e colocou um de metal. E pelo visto, trocou também os captadores. Então essas três melhorias foram feitas nessa guitarra aqui. E vamos para o som dela? Aqui a gente vai começar com a chave seletora nessa posição, onde vai funcionar somente o captador da ponte. Agora a gente vai para a posição do meio, que funciona os dois captadores. E agora é essa posição que vai funcionar somente o captador do braço. E agora é essa posição que vai funcionar somente o captador do braço. E agora é a posição do braço. A posição da ponte. E agora é a posição da ponte. E agora é a posição da ponte. A ponte aí, diferenciado, de metal. Captadores. Trocou também, né? Não é original, igual vem na guitarra. E ela realmente está muito conservada. Não tem nenhuma pancada mais forte. Está bem reguladinha, bem confortável para tocar. Os trastes não estão gastos. Parece que foi muito, muito pouco tocada. Então, tá o filé.